Fala, alunos, terceiro ano. Vamos lá. História, aula 9, frente B. Beleza? Gente, seguinte, essa aula 9 aqui, ainda a gente vai continuar no século XIX e vão tratar aqui da ideia do nacionalismo, porém, também vamos falar um pouco aqui dos Estados Unidos. Provavelmente já na frente C, também vocês já vão começar a ver toda a ideia do império no Brasil aí, beleza? Então, daí vocês vão fazer comparações. Então, vamos lá. Gente, primeiro essa ideia aqui. O nacionalismo é considerado por muitos a principal ideologia do século XIX. Então, o que acontece? Aqui vai se passar uma ideia, claro, de integração cultural e também o que? Territorial. Então, o que acontece? Toda essa ideia expansionista que vai existir no século XIX, ela é ligada é isso aqui. A integração e, logicamente, aí vem ver língua, cultura, costume e tudo mais e, principalmente, o quê? Evitar a presença de outras etnias, raças, seja lá como eles forem escrever para vocês, beleza? Então, o que acontece? Basicamente, quando você pega essas ideias ali do século XX, que nem fascismo, nazismo e tudo mais, vão vindo aqui. Tanto que o nacionalismo italiano já era presente aqui, na unificação da Itália. Não, tem o nome ainda de fascismo, porque o nome fascismo vai vir lá para o Mussolini e o partido fascista, tá? Agora, o pan-germanismo alemão, tecnicamente, o que acontece? O pan-germanismo vai sofrer uma mutação e vai virar o nazismo depois, beleza? E mesmo assim, ainda tem o nacionalismo e imperialismo da Inglaterra, a famosa Grã-Bretanha aí. A gente vai ver o nacionalismo eslavo, ou seja, diversos outros tipos de nacionalismo. O nacionalismo polonês, o nacionalismo polaco, ou seja, tudo isso aí num continente só, beleza? Agora, gente, também não tentem desatar muita ideia, não, ó. Tem ainda junto aqui com o nacionalismo e o liberalismo, ou seja, a ideia do capitalismo, e aí, claro, lá toda a oposição, os socialismos, e, principalmente, tudo isso vai enveredar depois o quê? Para o imperialismo, principalmente na África e na Ásia, tá? Então, peguem toda a ideia do século XIX, não fragmentem, por mais que as aulas vêm fragmentadas, tentem pensar numa ideia só, beleza? Então, vamos começar aqui pela unificação da Itália. Gente, se pegar a ideia do Mazila, já desde os anos 1820, aquele ideal da grande Itália, ou seja, aquele processo ligado, gente, a união faz a força, tanto econômica, como política, como territorial. Porque, imagine assim, gente, a Itália era formada antes por pequenos reinos. Bom, um reinozinho pequenininho, pode vir a grande França vizinha ali, invadir, pode vir a Espanha, invadir, pode vir uma outra nação e o quê? Invadir. Então, a ideia deles é, pô, se a gente se unir, a gente fica mais forte, beleza? Agora, claro que é um processo bem elitista, bem burguês, tanto que eles falam lá assim, ó, a ação das sociedades secretas, os caras falam de maçonaria, falam de carbonários, falam de diversas fontes aqui, beleza? Tendências, gente, aqui é o seguinte, ó, pensem mesmo pela palavra aqui, ó, tendências. Porque é o seguinte, a ideia é transformar a Itália, primeiro, numa monarquia, porque você vai pegar lá a ideia de Pierre Monti, o norte da Itália, extremamente o quê? Rico. A tendência republicana, você vai pegar aqui, ó, com o Garibaldi, o herói dos dois mundos, ou já viram com o Lincoln, vão ver ainda, ou seja, pô, a ideia republicana parte muito do sul. É, vamos lá, parte do sul. E tem uma outra tendência, gente, a tendência do clero, que a Itália devia se unificar, mas quem deveria governar a Itália teria que ser o Papa, ou seja, o Vaticano, tá? Então, o que acontece? São tendências, não quer dizer que o Conde de Cavour, que o Garibaldi, que o Papa, vão ficar brigando entre eles ali. Não, a ideia é todos pela unificação e ver que sistema que vai ser colocado depois, beleza? Então, vamos lá. Guerra em si, gente, ó, o aliado da Itália nesse processo de unificação vai ser a França. Aquele que a gente viu lá, na aula anterior, na 8, o Napoleão III, tá? O grande inimigo, no caso dos italianos aqui, ó, é a Áustria. Gente, podem ver, ó, a Áustria, todo mundo sempre não dá nada na Áustria. Uma baita de uma potência agrícola, beleza? Então, o que acontece? A Áustria, ela vai sair vitoriosa naquele processo todo do Congresso de Viena, lá com a queda do primeiro Napoleão, beleza? E daí, o que acontece? Aqui, ó, você vai pegar bem o embate, que basicamente isso aqui vai até lá, a Primeira Guerra Mundial, beleza? E daí, gente, vão batalhar entre eles lá, todos lá. Pô, franceses, italianos, austríacos, as fronteiras pegando fogo. Aí, o que acontece? Gente, unificou. O norte, que já era rico, vai permanecer com o poder. O rei vai ser o rei Vítor Emanuel, deixa eu até pôr aqui, ó. O norte rico indica o rei, que vai ser o famoso rei Vítor Emanuel, tá? Emanuel. Beleza, o sul, gente, continua pobre e, logicamente, o quê? Com diversos problemas. Beleza pura. Porém, gente, tem um esquema aqui pra vocês sempre guardarem. Pô, por que que os aristocratas do sul apoiaram toda essa ideia do quê? De Vítor Emanuel, norte rico e tudo mais, apoiaram o Garibaldi e tudo mais? Gente, simples? Pô, eles vão ver que se eles não apoiam, eles poderiam perder o quê? Os seus privilégios. Então, eles resolvem o quê? Simplesmente apoiar o processo do rei Vítor Emanuel, beleza? Agora, detalhezinho aqui, gente. Em 1861, se dá a unificação da Itália, tá? Só que daí vai tendo um problema, que eles chamam de questão romana. Ou seja, o que vai fazer com os estados da igreja? Ou seja, a igreja não aceitou, beleza? Então, fica fácil. Vamos lá e transformamos todos os estados da igreja, conquistamos todos os estados da igreja e transformamos os papas em, entre aspas, prisioneiros. Por isso que você vê duas datas da unificação, 1861 e 1871. Ou seja, aqui daí vai ser a unificação, aquilo que a gente chama de total. Tá, e beleza. E como é que vai resolver essa questão romana? Então, imagine só. Desde aqui de 71 até 1929, os papas permaneceram o quê? Prisioneiros. Beleza pura. Até que no ano de 1929, sob o governo de Mussolini, certo? Vai se assinar na cidade de Latrão, o famoso Tratado de Latrão, aonde vai se criar o Estado do Vaticano. Ou seja, aí vai surgir a ideia de Estado como é até hoje. Beleza? Então, se resolve o problema mesmo, definitivamente, só que em 1929. Claro, na hora que a gente for ver lá os fascistas, a gente vai ver isso aqui de novo. Beleza? Agora, paralelamente aqui nós temos a unificação da Alemanha, gente. Beleza. Se lá tem todo aquele ideal da Grande Itália, aqui vamos ter o quê? O Bismarck. Gente, fiquem de olho no Bismarck, cara. O segundo Reich alemão. Todo aquele processo o quê? Da integração da Grande Alemanha politicamente. Isso tudo com o quê? Bismarck. Ou seja, o Bismarck era da Prússia. Gente, forte indústria, forte comércio, uma grande aristocracia lá, os junkers também. Muito forte em tudo que vocês pensarem. Ou seja, ela juntamente com a Áustria vão liderar o processo o quê? De unificação da Alemanha. Beleza? Só que essa unificação que eu estou falando aqui é a unificação política. Porque, tecnicamente, ele já tinha uma unidade econômica, que é o famoso Zolverheim. Só que lá desde a Zé de 30, 40 e 50 já se estabeleceu o quê? Uma aliança econômica. Ou seja, sem aduanas. Ou seja, as fronteiras eram livres. Então, você podia passar com o seu produto lá, sei lá, da Boêmia para a Prússia, da Prússia para a Áustria, sem pagamento de impostos ou qualquer outro tipo de acordo comercial lá. Tranquilo? Então, isso aqui, gente, é uma aliança somente econômica que parte lá desde os anos 30. Beleza? Agora, o problema é, para tornar a realidade da Alemanha, vai ter que simplesmente o quê? Fazer guerra. E aí, gente, primeira vítima, a Áustria e a Prússia vão lá e invadem o quê? A Dinamarca. Então, ó, o grande reino da Dinamarca. Também, posição bastante estratégica, beleza? Aí vão lá e dividem o quê? Os ducados. Fica lá dois para cada um e, logicamente, todo mundo feliz. Porém, gente, vai existir aqui também uma guerra entre a Áustria e a Prússia. Bah, mas eles não eram pela unificação, não eram amigos, não eram aliados. É, gente, mas a gente está falando de poder, ó. Uma potência agrícola é uma potência industrial. Então, eles vão entrar o quê? Em conflito. Aí, o que acontece? A Áustria vai perder essa guerra aqui, gente. E a Áustria vai fazer o quê? Vai ficar pobre? Vai empobrecer? Vai virar um lixo? Não, gente. Pensem que a Áustria ainda vai permanecer grande. Por mais que ela foi derrotada nessa batalha aqui, nessa guerra, o esquema é assim. A Áustria, daí, vai se juntar com a questão lá do Império Austro-Húngaro. Olha, foi definitivo no processo da Primeira Guerra Mundial. Então, para vocês verem, cara, que a Áustria não é uma coisinha, que nem às vezes os livros a gente vê aí. Não. A Áustria, potência. Beleza? Ou seja, a Prússia agora lidera sozinha. Aí, quem é que vai se meter, gente? Justamente a França do Napoleão III, que vocês têm bem bacana lá também o quê? Na aula, que seria a noite. Gente, a França resolve o quê? Declarar a guerra à Prússia. Beleza. Como a gente já viu lá na aula anterior, os franceses perderam. Perderam o território de Alsácia e Lorena, rico em carvão. Causa também do quê? Da Primeira Guerra Mundial. Ó, gente, beleza. Tranquilo. Uh, show. Agora, pensem, cara, na ideia de nacionalismo, de união territorial, de união cultural, de união de tudo, nacionalismo, pangermanismo, tudo que tiver em relação a isso aí, gente. Gente, a Alemanha surge forte com o Bismarck, o segundo Reich. Ó, vem uma rápida industrialização. Aquela ideia de uma Inglaterra, cara superior, ela simplesmente o quê? Ela vai simplesmente declinando, tá? Ou seja, vai se estabelecer uma relação comercial muito mais intensa na Europa, beleza? E daí, que eu não tenho esse? Já vai começar, por parte da Alemanha e da Itália, a corrida imperialista também. Só que isso aí a gente vai ver na próxima aula. Aí o que acontece? Todas as nações europeias estão se industrializando, estão partindo para uma política imperialista e, logicamente, o quê? Estão se desenvolvendo. Mas isso lá na Europa. Enquanto isso aqui na América. Bem, o Brasil, vocês devem estar vendo na história assim, está bem atrasado ainda, naquela ideia somente de água exportação, beleza? Agora, os Estados Unidos. O problema é o seguinte, gente. Agora não me batam que eu não tenho nada a ver com isso. A independência dos Estados Unidos. Gente, 1776 é a independência dos Estados Unidos. Século XVIII. Dentro dos ideais do iluminismo, igualdade, liberdade, fraternidade. Cara, tudo aquilo que é bacana. Só que vocês vão ver isso aqui mais lá para o final das apostilas, beleza? A independência mesmo no século XVIII. E daí, gente, tornou-se independente, já vai começar o quê? O processo expansionista, que a gente chama a Marcha para o Oeste ou simplesmente a famosa Lei Noroeste. Então, o que acontece? Os Estados Unidos agora vão ter que sair daquele mundinho dele das 13 colônias e expandir o seu território. Ou seja, vai expandir e vai expandir demais. Aqui, ó, começa agora um processo que eu já tinha comentado com vocês lá atrás, ó. Pô, detonam os índios. Os índios que ajudaram no processo de independência lá contra os ingleses, agora vão ser o quê? Justamente subjugados. Vão ter que ser obrigados a ficar o quê? Simplesmente trancados naquilo que eles chamam lá até hoje de reserva indígena, beleza? Outro detalhe, gente, estão expandindo, vai ter que vir imigração para os Estados Unidos também, tá? Então, o que acontece? Vocês estão vendo lá com o Lincoln um lance mais ou menos assim. Ah, pô, mão de obra italiana nas lavouras de café. Se não viram, vão ver já já. Também muito italiano vai vir para cá no século XIX. Por quê, gente? Por causa do processo de unificação, pobreza do Sul, as guerras e tudo o que está acontecendo na Europa. Agora, gente, um detalhe. Destino Manifesto. Isso aqui também, ó. Pô, manifesto por quê? Os Estados Unidos são o quê? Os escolhidos por Deus para guiar os povos da América. Então, isso aqui já detona uma ideia imperialista, gente. Beleza? Outra que a gente viu lá atrás também, ó. A doutrina Morwell, 1823. A América para os americanos, para combater a ideia da Santa Aliança. Ou seja, expandindo, 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 expandindo. Aí, o que acontece, gente? A maior vítima dos americanos em todo esse processo de expansão aí vão ser os mexicanos. As famosas guerras contra o México. Então, isso aí vai pegar mais ou menos lá por volta de 1848. Eles vão lá e tomam muitos territórios do México. Aqueles que eles não tomaram por guerra, eles vão lá e o quê? Vão tomar por compra mesmo. Vão lá e oferecem uma grana e compram. Então, se pega lá hoje, lá o estado de Utah, Arizona, Novo Texas, Texas, o Canaba 4, eram todos os territórios o quê? Mexicanos. Beleza? Fora isso, ainda no mesmo século XIX. Eles vão passar lá para a ideia do Havaí, para a ideia do Alasca, ou seja, eles estão expandindo. Então, olha só, gente. Uma nação que se tornou independente no século XVIII, inicia um processo violento da expansão no século XIX. E, ó, no meio do caminho, eles resolvem brigar. Ou seja, a guerra de sessão, gente, pegue mesmo pela ideia aqui, ó. Agora eu vou escrever bem lentamente. Isso aqui vai ser o Norte contra o Sul. Beleza? Por isso que fica meio estranho, cara, ó, não falar em independência. Agora vai ser um tiro no escuro. Meu, o Norte altamente desenvolvido e industrial, pequena propriedade. O Sul, pô, planteito de algodão, escravista e tudo mais. Ou seja, aqui muito mais progressista, aqui muito mais conservador. Putsa, por que que o Norte dos Estados Unidos e o Sul dos Estados Unidos entrariam numa guerra? Então vamos lá. Causas. Gente, não vou nem ficar brigando mais com a história, porque não adianta. Sempre vocês vão ver isso aqui como tudo, ó. O presidente Lincoln vai lá e o quê? Assina a abolição da escravidão. Beleza. Cara, lógico, não vou ficar mentindo pra vocês. Isso aqui pode cair? Pode. Só que eles podem pegar isso aqui de uma outra maneira pra vocês, gente. O problema é com a independência dos Estados Unidos. As 13 colônias, cara, votaram pela independência, pela ideia do federalismo. Ou seja, a ideia de permanecer autônomos. E daí, de repente, não mais que de repente, gente, o pessoal do Norte está interferindo no federalismo. Ou seja, eles querem acabar com a escravidão em todo o país. E o pessoal do Sul vai fazer o quê? Bem, eles dependiam da escravidão. Então, tecnicamente aqui, eles podem abordar esse lado com vocês, gente. Na verdade, claro que o problema foi o escravo, mas o desrespeito ao federalismo. Até porque eles podem citar pra vocês lá também a questão da Califórnia, que se separou do México, veio pra União, só que queria ser escravista. Aí o pessoal do Norte falou, não, se vocês querem participar da União, vocês não podem ser escravistas. Vocês têm que ser o quê? Abolicionistas. Beleza? Então, a guerra explode, gente, por causa desse processo aqui. Beleza? Agora, consequência disso tudo. Gente, aqui, depois de 1865, é que a gente vai ver, cara, a ideia dos Estados Unidos nascendo realmente como uma nação poderosíssima, tá? Dinheiro, cara, crescendo pra tudo que é lado lá. Outro. Geralmente, em questão, gente, eles podem pegar o quê? Isso aqui, as ferrovias, as cidades e tudo surgindo em volta do quê? Desse processo aqui, beleza? Então, positivamente, a gente pode pegar assim, os Estados Unidos vão se industrializar rapidamente também, as ferrovias vão levar os produtos, vão fazer crescer as cidades, vai fazer crescer o consumo, vai fazer crescer tudo. Então, guardem bem a ideia de ferrovia. Porém, o lado negativo daí vai ser o quê, gente? Putz, cara, aquilo que a gente verifica muito até hoje ainda nos Estados Unidos, que é a segregação racial. Se vocês quiserem entender como racismo, preconceito, gente, eu aconselho a não, porque é muito mais grave. Segregação mesmo, porque é separação. Ah, mas isso acabou lá com o Martin Luther King dos anos 60. É, gente, vai lá pra você ver se acabou, tá? Então, o que acontece é que é o seguinte, com o final da Guerra de Seção, eles pegam o símbolo maior da segregação, a Ku Klux Klan, que perseguia os negros. Agora, gente, isso aqui, tecnicamente, veio e vai e vem e vai nos Estados Unidos. Hoje é proibido, mas a gente sabe que ainda existe. Então, o que acontece? A ideia da segregação, ela é muito forte até hoje em território o quê? Norte-americano, beleza? Então, gente, pensem a ideia assim, ó. Pô, enquanto os europeus estão lá guerreando, os americanos fizeram uma guerra interna entre eles também e estão se desenvolvendo. Pô, se fosse traçar um paralelo aqui, ó, pode ver, ó, o Brasil também depois vai fazer aqui, a partir de 64, 65, uma guerra contra o Paraguai. Ou seja, a ideia nacionalista está se desenvolvendo na Europa e na América. No Brasil, um nacionalismo bem pequenininho, eu diria um micronacionalismo, tá? Tranquilo? Então, gente, ainda a gente vai ver isso aqui mais um pouco na aula, que seria a aula 10. Valeu? Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí